Aliás, fim de semana especial com o Dia das Mães. Agora 7h39 da manhã, atenção, aumentou o número de motoristas dirigindo bêbados nas rodovias federais que cortam o Estado. Patrícia Piaça, motivo de muita preocupação, porque infelizmente, principalmente agora que a gente está chegando no fim de semana, muita gente deve encontrar a mãe em outra cidade ou em fazendas. Toda segunda-feira a gente traz notícias de acidentes graves e muitos deles nas rodovias. É um alerta, né? Um alerta, uma estatística preocupante, viu? A comparação foi feita, olha só, nos 10 primeiros dias de abril com os 10 primeiros dias de maio. E houve um aumento de 80% nesse índice de motoristas que foram flagrados dirigindo embriagados e os das rodovias federais que cortam o Estado. Quem vai falar mais sobre esse assunto pra gente é que o inspetor Newton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, bom dia pro senhor. Um índice de fato muito preocupante, porque a gente está no mês de maio, começam as festas de pecuária não só aqui na capital, região metropolitana, mas em todo o Estado. Depois vem festa junina, férias e aí vai. Muita preocupação, muito cuidado nesse momento, né? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Olha, a preocupação é grande. Por quê? Nós vamos agora já com o Dia das Mães, aquela festa maravilhosa que todo mundo quer passar com a sua mãe, principalmente quem mora distante dela. As exposições agropecuárias que começam em Goiás, já estão acontecendo várias, mas a irresponsabilidade de alguns é latente. Então a gente chama atenção, a gente conclama as pessoas. Se você vai viajar, não assuma direção. Os juros estão indo pra provar que a polícia está preocupada. Agora é bom lembrar, a multa é cara, são quase 3 mil reais. Você pode ficar 12 até 12 meses sem dirigir. E o pior, e se você matar alguém, se você morrer, que alegria você vai ter por conta de um copo de bebida, por conta de um copo de qualquer coisa que venha trazer transtorno pra sua vida, a vida de todos. Foram mais de 120 motoristas flagrados nesses 10 primeiros dias de maio, contra pouco mais de 30 nos 10 primeiros dias de abril. Agora em maio, 11 detidos, né? Agora esse índice alto, ele é um reflexo de uma maior fiscalização também? Ou o motorista, ele está mais imprudente? Olha, é comum que nos meses de maio, junho e julho, por conta do próprio período, a incidência de quando todos aumentem. Então com isso a polícia aumentou também os pontos de fiscalização e com certeza estará atentas com radares, com bafômetros, com viaturas em pontos específicos, principalmente à noite. Onde tiver festa que exija, ou pelo menos que você perceba, que nós vamos encontrar com todos os alcoolizados, a polícia vai estar presente. Um exemplo bom foi o que aconteceu na Expoana, quando dentro daquele espaço nós convidamos os cidadãos que estavam ali passeando, andando, mas ainda não dirigindo, para testarem o teor alcoólico. Fora daquele espaço, a quantidade de pessoas flagradas, alcoolizadas, foi muito pequena. Ou seja, um trabalho educativo que a gente está fazendo, principalmente agora nesse mês, que é chamativo, que é de atenção, para que você não envolva em acidentes. Uma vez ou outra, a gente vê ali pessoas que filmam motoristas embriagados na rodovia, zigue-zagueando. Qual a orientação para esse motorista que está próximo a um motorista aparentemente embriagado? Porque é um risco para quem está perto ali também, às vezes até filmando. Olha, primeiro porque você não pode estar dirigindo, utilizando o celular, ou filmando ou conversando. É infração, é irregularidade. Mas se você tem alguém ao seu lado, peça para que ele faça isso. É bom o registro? É bom, porque a gente mostra para as pessoas o que está acontecendo de errado na estrada. Mas nunca o motorista deve fazer isso. Volto a insistir, a infração é gravíssima, são quase 300 reais, e o risco de quem está filmando e dirigindo envolver acidente é muito grande. E não tentar ultrapassar também, não tentar alertar esse motorista, porque pode ser uma vítima também. Principalmente quando é um veículo pesado, quando é caminhão. Isso acontece demais. E é o que vocês vão ver daqui por diante com muita facilidade. Sem pressionar a Polícia Rodoviária Federal. 1-9-1 de qualquer celular, de qualquer orelhão, preferencialmente para um local seguro e faça essa comunicação. Com certeza você vai ajudar muito a salvar vidas. Muito obrigada pelas informações. Mano, está aí, né? Esse índice de 80% alarmante comparando os 10 primeiros dias de abril com os 10 primeiros dias de maio. E esse número salta, se comparar os 10 primeiros dias de maio deste ano com o do ano passado. Esse número salta para mais 300% no índice de infrações. Parece que quanto mais a gente fala, né, Mano, mais o motorista comete esse tipo de infração. Mas a gente não vai deixar de falar, não vai deixar de alertar, porque esse tipo de infração é gravíssima e pode tirar a vida de muita gente, não só de você que está ali ao volante embriagado, mas de pessoas inocentes no seu caminho, né, Mano? Então, se beber, não dirija. Pode beber, pode festar ali, desde que não pegue o volante, ou deixe para ir para casa no outro dia. Então, muito cuidado, muita atenção, porque isso não é brincadeira, Mano. Não é brincadeira, Pathy. E a gente precisa considerar, por exemplo, esse aumento nos 10 primeiros dias de maio. Teve show, né, no estado de Serra Dourada, perto da rodovia, muita gente bebeu e saiu do show. E aí as pessoas falam, ah, mas foi naquele pedacinho. Não interessa, bebeu e dirigiu. Bebeu e pegou um pedaço de rodovia à noite, com uma rodovia que a gente sabe que tem um excesso de velocidade permitido mais alto. Imagina só, você ainda bêbado sem reflexo. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que ter prudência. Obrigada, Pathy, pelas informações. Agradeço ao inspetor em meu nome, por gentileza. Obrigada.